É mais um estádio da Copa do Mundo e logo com o Bavi, Cláudia Leite e Ivete Sangalo, só pra começar a festa, né? Olha que legal, já tem um clima aí de Copa das Confederações. Ivete e Claudinha, uma vitória, o Ivete e a Cláudia Leite, que é Bahia. A imagem da Fonte Nova, são três andares, você pode observar, diferentemente de outros estádios. E a gente vai ver então o primeiro gol da nova Fonte Nova. Mansur sofreu o pênalti que o Renato Cajá bateu com categoria, um tapete, o gramado, tudo perfeito. E aquela parte lá no fundo, que é a parte aberta que dá pro Dick do Tororó e a torcedora na expectativa da comemoração do gol, do Vitória. Está inaugurada a Fonte Nova com seus mais de 50 mil lugares completamente tomados.